Parece o meu pulmão, mas uma sabatida do meu coração Parece o meu pulmão, mas uma sabatida do meu coração Parece o meu pulmão, mas uma sabatida do meu coração Fumei cigarro, usei drogas, tudo porque você não me amava Fumei cigarro, enchi a cara, usei drogas, tudo porque você não me amava Fiquei bêbado, meu pulmão quase estolou E você nunca me ligou Marguerita, dança comigo Baila, Marguerita Baila comigo, por favor Senhorita, bailarina Marguerita Dona Senhorita, bailarina Marguerita Dona Senhorita, bailarina Marguerita Eu sei que o meu amor por mim Todo homem te bate Sua perua Todo homem te bate Sua grande perua Todo homem te bate Sua perua Todo homem te bate, todo homem te bate, todo homem te bate sua perua, sua piranha. Meu coração está cansado de esperar, não quero mais sentir esse amor. Venha a mim acalmar, tire os meus pesadelos, ouça minha voz pelo menos uma vez. Marguerita, grande amor de minha vida. Marguerita, senhorita, vai lá comigo. Dança comigo, por favor, vai lá comigo. Marguerita, meu amor. Marguerita, grande amor de minha vida. Marguerita, grande amor de minha vida. Marguerita, grande amor de minha vida. Fiquei bêbado tudo porque você nunca me deu bola. Usei drogas. Fiquei julgado pelos cantos. Marguerita, grande amor de minha vida. E você só se agarrava com os caras da esquina. Gabaré, qualquer bar, tudo que você queria era ganhar grana. Marguerita, meu amor, me onça por favor Marguerita, grande amor Grande amor, grande amor De minha vida Por favor, me onça e me ligue pelo menos uma vez Uma vez, uma vez eu sonhei com você Marguerita estava tão fascinante e olhava para mim Já usei drogas Já estou cansado de me embriagar Quero mais, quero mais É viver sem seu amor Me dê uma solução E acabe com essa dor do meu coração Essa música de poesia se chama Marguerita foi tudo que arde por mim Meu nome é de Eliar, que estava mais 38 anos de age Hoje eu não tomo leite, não tomo peixe Não tomo mel, eu odeio mel Não tomo leite o ano inteiro Não tomo leite o ano inteiro, eu não tomo leite no ano passado inteiro Não tomo refrigerante Hoje é dia 31 de maio de 2014 Que é essa música de poesia hoje Se chama Marguerita No mês de Eliar está aberto, a gente está fritando com carne, tomo leite Hoje é sábado, dia 31 de maio de 2014 Parece o meu pulmão Mais uma sabatida do meu coração Parece o meu pulmão Mais uma sabatida do meu coração Fumei cigarro, usei drogas Tudo porque você não me amava Fumei cigarro, usei drogas Tudo porque você não me amava Parece o meu pulmão Mais uma sabatida do meu coração Parece o meu pulmão Mais uma sabatida do meu coração Baila Marguerita Baila comigo Minha Marguerita Senhorita Baila Marguerita Dona Senhorita Baila Marguerita Todo homem te bate Sua piranha Sua piranha Todo homem te bate Sua perua Sua perua Todo homem te bate Dona perua Dona perua Todo homem te bate Dona perua Essa música se chama Marguerita Foi criada hoje Hoje é dia 31 de maio 2014 Hoje é sábado Essa música que era comigo Meu nome é Juliás Que estava mais Estou emitindo candidatos Estou visitando como comer Tomo leite Não tomo refrigir A gente tomo leite No one page Rodei o mel no colomel É isso aí Tenho 28 candidatos Quarta-feira Dia 4 de junho Fizemos dois aí Vistão Não tomei leite Esse ano inteiro E não tomei leite O ano inteiro Também E essa música Pois é Fiz o que ela Com mim Se chama Marguerita É isso aí Todo homem te bate Sua perua Sua perua Sua perua Todo homem te bate Sua perua Dona perua Baila Baila Dona senhorita Dona vaina Dona senhorita Bailarina Marguerita Marguerita Dona Dona senhorita Bailarina Marguerita 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 de maio de 2014, hoje é sábado, terminei ontem o cogitaria na teoria, uma falta prática, a vivência, essa música é poesia, na verdade não é muito bem, ainda não creio como poesia, mas é uma música que foi criada hoje, hoje é 31 de maio de 2014, o nome da música que também vai ser madeirita, não sei. Todo homem te bate, dona perua, sua perua. Todo homem te bate, sua perua, dona perua. Tchau. 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 Fátima, é você Fátima? Fátima, é você Fátima?